Música Se eu te pedisse para você fazer uma lista com tudo aquilo que você ama, quanto tempo você acha que você levaria para escrever o seu próprio nome? E aí quando você percebe, você vê que você não está se amando o suficiente, que você faz tudo pelos outros, coloca sempre os outros à sua frente, está preocupado com os filhos, com o cônjuge, com o trabalho, mas o quanto você tem se amado, o quanto você tem olhado para si mesmo, se cuidado, o quanto você pode dizer que é feliz de fato? Como está a sua autoestima? Você se ama sinceramente? E a gente inicia mais um dia do Vida Plena. Você que vem nos acompanhando, já pôde ver aqui pessoas que a gente ajudou através das nossas técnicas e ferramentas. Você aprendeu da importância da nossa mentalidade, aquilo que a gente acredita sobre si mesmo. Que as nossas crenças determinam os nossos resultados. Você aprendeu o conceito da autorresponsabilidade, que você é o único responsável pelos seus resultados e consequentemente o único que pode mudá-lo. Eu estou muito curioso para saber como está a sua vida a partir de todo esse aprendizado. Eu fico muito feliz quando alguém me fala, Polose, você mudou minha vida, isso que você tem ensinado. Muito obrigado pela sua missão, por você se dedicar, estudar, fazer curso e trazer esse aprendizado para a gente. Não tem alegria maior em poder cumprir com a minha missão, que é poder te ajudar a ter uma vida plena. E por falar em Vida Plena, eu sempre trago um pouquinho da minha história, porque eu quero inspirar as pessoas a terem o mesmo resultado que eu tenho. É possível sim emagrecer, é possível sim melhorar a sua vida financeira, ter mais sucesso profissional, melhorar seus relacionamentos, ter mais saúde, ser mais próximos de Deus, trabalhar o seu espiritual. Eu acredito muito nisso, eu tenho ensinado milhares de pessoas a seguir por esse caminho e eu fico muito feliz em poder te ajudar também. Vamos lá para a nossa história. Eu comecei a trabalhar, eu me dedicava, me esforçava muito no trabalho, fazendo faculdade de sistemas de informação. E apareceu um portátil de estágio. Toda vez que eu começava a ter sucesso, as pessoas falarem de mim, assim, Nossa, a polose está se destacando. Eu fazia alguma coisa inconsciente para me auto-sabotar. Ou enviava um e-mail errado, falava alguma coisa errada que não deveria falar, ou mudava o meu comportamento. Eu relacionava o sucesso profissional, que é o que eu via do meu pai. Então o meu pai chegou no ápice da carreira dele. Só que ao mesmo tempo que meu pai tinha muito sucesso profissional, ele traía minha mãe, ele me abandonou. Eu lembro que eu era uma criança sempre com problemas na escola de comportamento. Acho que tudo por conta do que eu via no meu lar, das brigas que eu via, da inexperiência dos meus pais em educar ou passar as crenças certas para mim, isso estourava na escola. Como eu via meu pai, eu sofri por causa do abandono do meu pai, e também pelo que eu via minha mãe sofrer, eu cresci com valores, falando assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou abandonar meu filho, e eu não vou trair minha esposa. Então isso é muito forte para mim, são valores muito fortes. O meu gerente, da época, fez uma avaliação, teve uma avaliação de desempenho na empresa, e ele me deu nota C. Ele foi fazer devolutivo e falou assim, Polozzi, eu peguei pesado com você, você não é C, você é B. Cara, procura coaching, vamos ver coaching, alguma coisa para você se desenvolver, inteligência emocional, que era o que faltava para mim. Foi quando eu participei de um treinamento, fui atrás, e eu não tinha o ato de investir em treinamento, eu ficava esperando que a empresa pagasse. Ah, se a empresa quer que eu cresça, ela que pague. E aí eu não cresci, os outros investiam no próprio bolso, e eu não cresci. Eu falei, ah, chega, eu preciso fazer algo para mudar, sozinho eu não estou conseguindo. Comecei a estudar, comecei a ler livro, tudo que era envolvido a esse assunto, e eu voltei desse treinamento completamente mudado, assim, falando de forma diferente. E logo depois disso, três meses, já comecei a entregar resultado, fui promovido, já fiz várias mudanças, e eu comecei a trabalhar, me dedicar totalmente positivo, agora focado novamente, e sempre olhando para coaching, sempre estudando, lembro dos livros que estavam me desenvolvendo. Cheguei diferente, falando na empresa, mudei com a família, emagreci 20 quilos, tornei um pai muito melhor, e eu fiquei totalmente positivo agora, acreditava em tudo, emocionalmente, assim, nada me abalava. Só que, assim, eu, no meu coração, era transformar vidas. Assim, eu quero transformar vidas, eu quero fazer isso que está acontecendo comigo, eu quero levar para as outras pessoas. Isso mudou tanto a minha vida, que é o que eu faço hoje com as pessoas, eu transformo as pessoas dessa forma como eu fui transformado. No programa de hoje, eu vou trazer um conceito muito especial. Você aplicando ele na tua vida, você vai lidar com as situações difíceis com muito mais facilidade, você não vai deixar mais os problemas te abater, pelo contrário, você vai usar os seus próprios problemas e dificuldades, os reveses que vêm na tua vida, como combustível para te ajudar a realizar as suas metas. Imagina se você fosse uma pessoa com mais inteligência emocional, se você fosse uma pessoa que tivesse mais domínio sobre as suas emoções, se quando alguém brigasse com você, te ofendesse ou falasse mal, você não deixaria isso te abater. Imagina como seria a sua vida. É sempre o que eu ensino no meu seminário de inteligência emocional, dois dias comigo, onde eu trago ferramentas para mostrar para a pessoa como é que ela controla o emocional. E a partir desse controle emocional, do domínio da mente, do domínio das emoções, aplicando técnicas cientificamente comprovadas, eu estudei com os melhores do Brasil e do mundo, sempre buscando o que tinha de melhor para aplicar nesse treinamento, nesse seminário. E por isso as pessoas saem tão transformadas, como você observa no efeito polose, a minha própria história, tudo aquilo que eu aprendi e apliquei na minha vida. E no programa de hoje eu vou trazer esse conceito especial para você ter mais domínio sobre as suas emoções, para você controlar situações negativas e usar isso como combustível, para você dar passos em direção ao seu objetivo. Mas antes disso, vamos ver mais um momento em inspiração. Eu quero te inspirar para que você entre em ação e mude os seus resultados. Não tente controlar a situação. Controle a sua reação diante dela. Autor desconhecido. É sobre isso que eu vou falar no programa de hoje. Você não tem controle sobre aquilo que te acontece. Muitas vezes acontecem coisas que você não podia prever. Mas o que você faz com aquilo que te acontece é o que faz a diferença. Então, alguém te ofender, te xingar, te criticar, nós estamos suscetíveis a isso. As pessoas pensam de forma diferente. Elas são de forma diferente. Então não adianta. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E de repente alguém falou mal de você. Ok. Isso é a situação. Você não tem controle sobre isso. Agora, o que você vai fazer a partir disso é que faz toda a diferença. Uma coisa é você xingar, querer brigar, ofender, deixar aquilo se abater, cair, ficar depressivo. E outra é entender que cada um é diferente, cada um pensa de uma forma. E o que as pessoas falam a seu respeito é problema delas. Não deixa isso te abater. As situações que estão acontecendo na tua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, isso aí é apenas uma situação. Agora, o que você vai fazer a respeito disso é o que vai mudar a tua vida. Não deixa a situação te abater. Mas tenha uma nova atitude, uma nova ação a partir dessas situações que te acontecem. Então, no próximo bloco, eu vou mostrar qual é esse princípio e como é que você aplica isso na tua vida. A gente se vê depois do intervalo. Até já!